Música Nós estamos na fase de equipamento de pintura. Nós vamos pintar o equipamento, recebeu já o fundo, esse tom cinza que nós estamos observando é o fundo de pintura. Esse bonde recebe três cores, a parte do teto é cinza, a parte do meio é creme, trigo e a parte de baixo é verde, respeitando as cores originais do bonde. O bonde vai receber as cores originais, é um trabalho que a gente verifica através de fotos e também quando ele veio para cá também tinha essas referências. Então vai receber essa pintura e vai receber também as adesivagens para poder deixar ele idêntico ao que rodava em Nagasaki. Então tem as placas em japonês, então a questão visual, a gente vai respeitar, toda a parte de comunicação visual vai ser em japonês. Então, tanto a entrada como a saída, o itinerário, a logomarca, então vai ser uma imersão em Nagasaki mesmo aqui no bonde. Música Dia 5 de outubro, às 11 horas, vai ser uma grande festa, vai ser a primeira festa do imigrante. Então ele vai ter um destaque, vai ter danças japonesas, vai ter o dragão, a dança do dragão. Inclusive, quando ele veio de Nagasaki, ele trouxe um dragão no interior dele. E esse dragão, ele vai ser feito a dança, o pessoal aqui da comunidade japonesa aprendeu. Então ele vai chegar com o dragão, o bonde, de Nagasaki. Obrigado. Obrigado.